E aí rapaziada Domingão e os caras estão aonde? Estão na estrada botando pressão. Olha aí galera, a gente pegou umas vitaminas C que a gente carrega lá, né rapaziada? Embalamos elas bonitinhas aqui. A gente pegou um cabelo, velho, que eu não pude, direito. Tudo fechado. Tudo fechado. É mesmo arroz. Oxi. Pegar de luxo. Não sei nem quanto paga o piso. Tudo isso. Rapaziada, é com muita felicidade que eu trago uma novidade pra vocês aqui no canal, rapaziada. Eu comprei um caminho novo, mano. Sente só, rapaziada. Olha só. Não, brincadeira, rapaziada. Não, o que é isso? Bom dia a gente chega lá, né rapaziada. Mas olha só, mano. Como é que tá isso aqui hoje, rapaziada? Olha aí como é que tá a nossa ação. Tô fazendo esse vídeo hoje de novo porque teve gente pedindo pra fazer a segunda parte de estar ajudando os caminhoneiros, rapaziada. E é isso aí. Tamo aqui hoje representando mais uma vez. Hoje é terça-feira. Nós começamos essa iniciativa no domingo. Eu aqui do canal e o meu amigo G e o Paulo. Nós começamos no domingo, mas o nosso amigo Andrei já fazia três a quatro dias que estava aqui nessa lida. E a gente se juntou com ele pra estar fazendo isso aqui todo dia, rapaziada. Enquanto a gente tiver condições, nós vamos estar aqui, rapaziada. Gente, eu vou mostrar pra vocês depois ali o tanto de coisa que a gente tem hoje, mano. Tem tanta gente que trouxe essas coisas pra gente. E também os nossos amigos da CPP estão aí fortalecendo a gente nessa empreitada que é ajudar nossos amigos caminhoneiros. Porque como eu, como o Paulo, como o meu amigo G e como até o Andrei que um dia era caminhoneiro, a gente faz parte dessa classe. Então nós estamos aqui com muito orgulho representando esses nossos amigos. E desde já no início do vídeo eu peço única ajuda pra vocês que é compartilhar esse vídeo pra cada vez mais pessoas estarem vendo e tentando ajudar a gente também nessa ação de estar ajudando nossos amigos. Beleza, rapaziada? Vou lá mostrar pra vocês a mesma parte que está essa aqui, rapaziada. É muito legal, muito gratificante ser reconhecido pelo que a gente faz, rapaziada. Ser reconhecido pela ajuda que a gente tá fazendo. Tá movimentado isso aqui hoje, hein, rapaziada? Olha só a galera que tem aí, ó. Já tem os caminhoneiros, já encostou mais gente pra ajudar nós aí. E é isso aí, rapaziada. A mesinha tá farta. Estamos aí novamente no Morro do Boi, sentido Floripa. Quem estiver passando por aí, fica à vontade de parar. Que a mesa é de vocês, rapaziada. A mesa aí, graças a Deus, tá farta, né, gente? Nossa mesa hoje, né, velho? Você tá doido, né? Tem mais fome doido aqui do que lá em casa. Não, pois é, velho. Eu não vou mais nem pra casa, acho que eu vou ficar por aí. Porque daqui eu não faço fome lá em casa. Eu tava meio feia coisa, velho. Mas é isso aí, galera. Galera que estiver vindo aqui no sentido Floripa, pode encostar o caminhão. Tem espaço aqui pra estacionar, ó. Vocês podem ver, já tem três carretas aqui estacionadas. E tem espaço pra lá. Só que só arrumar isso aqui. E então, eu falo pra vocês, pode encostar, fica à vontade. A mesa é pra vocês, rapaziada. E... E é isso aí, mano. Tô muito feliz. Muito feliz por estar ajudando aí, rapaziada. E aí, rapaziada, esses caras falaram que o São Paulo pra cá... E aí, rapaziada, esses caras falaram que o São Paulo pra cá... Não tem nada aberto com a sapatinha. Vou lá, gente. Não tem que lá arrumar. Olha isso. Esse canhão aí, ó. Tá top, cara. Olha aí, rapaz. Hoje melhorou as coisas. Nós fizemos aquele papelzinho na mão. Feito lá em casa. É bem melhor, né? E olha esse canhão vindo. Olha que top, ó. Tá doido. Eita, né? Tô com saudade, né? Da estrada, mano. Três dias parado, olha. Não é fácil. Olha a 113. Aí sim, viu? Tem coisa gratificante mais que isso? Tem que receber aplausos do nosso amigo caminhoneiro ali? Rapaz, não tem. Olha aí, ó. Muito legal, mano. Esse canhão. Olha aí, a 113, ó. Aí também é da hora, hein? Show de bola. Olha aí, galera. Como evoluiu as coisas hoje. Cafézão. Tem até pasta de dente. Que isso aqui foi um rapaz que passou. Rapaz passou aqui ontem, rapaziada. E deixou pra nós, ó. Escova, pasta de dente, sabonete, escova. Tem café. Olha quantas garrafas. A gente veio com uma das garrafas. Olha quantas que tem aqui agora. Tem cuca, tem bolinho. Tem um sanduíche. Tem mais uma cuca. Tem... Esse aqui também foi aquele motoboy que tava no dia com nós aqui. É... Foi ele que passou aqui. Deixou pra nós distribuir pra galera. Olha que legal, né? Um biscoitinho, um cerealzinho. Bolacha também que o rapaz deixou pra nós. Pão, sanduíche, café, leite, refrigerante. Olha a quantidade de pão que tem aqui nessa cadeira aqui, rapaz. Eu tenho, olha só. 3, 6, 9, 12 pão, rapazes. Que deixaram pra nós aí. Então é o seguinte, gente. Fica cada vez mais feliz, né, mano? Saber que tem gente que pensa na gente também. Gente que apoia nós aí, rapazes. Porque querendo ou não, nós aqui é... É... Tudo da mesma classe. A gente trabalha com o caminhão. A gente tá todo dia sentado dentro do caminhão. A gente sabe como é que é sofrido, rapazes. Então é muito bom, muito bom saber. Muito gratificante saber que tem gente que pensa na gente ainda. Mais ajuda chegando, rapaz. Cê tá doido. Como é bom isso, mano. Uma padaria doou umas coisas pra nós aqui, rapazes. Vamos ver o que eles traceram. E já falaram que durante a semana eles vão estar junto na gente, né? Que legal, mano. Olha aí, rapaziada. O que o Ceará tá fazendo aí? Veio contigo? Ai, eu não passei lá já. Galera, olha só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco caminhões. Seis caminhões. E a galera saindo daqui satisfeita e feliz, rapaziada. E agradecendo a gente de coração, mano. É satisfatório. É demais, mano. Isso aqui é demais. Valeu, amiguinho. E... Mano, sem palavras, rapaziada. Quem puder fazer por nós aí também. Já são seis e pouco da tarde. É esse tamanho, rapaziada. Mas vamos... Se cair a noite tiver gente vindo aí, não vai ficar aí. É isso aí, mano. Ó. Os parceiros saem felizes mesmo, rapaziada. Isso é gratificante pra nós que vocês não tem noção, mano. É muito legal mesmo. E a gente, ó. A gente já ganhou álcool em gel, pão. É gente que passa e... Ajuda mesmo, sabe, rapaziada? Tá aí, Gê? Ah, tá filmando já? Tô filmando. E aí, galera. E aí, galera. Olha aí a nossa ação de hoje. E hoje rendeu, né? Hoje rendeu, né? Hoje rendeu. Hoje... Ó, já é... O quê? Já é passado quase sete horas da noite? Já, já é... É, já é... Seis e quarenta e quatro da noite. Seis e quarenta e quatro da noite. A gente tá aqui. Ainda temos bastante alimento. Bastante coisa. Os caminhoneiros. Tamo aí. Aqui no Morro do Boi. Muita gente critica quem sai na rua hoje, mas ninguém vê. E aí, presta atenção que o Brasil tá tá andando hoje, com medo desse vírus aí, por caso dessas pessoas. Você tá em casa, com alimento na geladeira, você tá em casa tendo álcool, máscara. Todas essas necessidades aí, essas pessoas não têm. E é porque eles tão trazendo pra gente. O cara passa a conta com o dinheiro no bolso. O quê, velho? Eu passei muito. A gente já não tinha bandido. A gente já tinha um bandido, assim. Ai, você faz? Não passa nada, não. Eu já passei a conta com o dinheiro no bolso, mano. A conta com o dinheiro no bolso. Vai chegar? Caramba, caramba, coisa. Caramba que não há comparação. Caramba, caramba. Galera, eu não postei pra vocês ainda, mas a gente colocou o Px da 112. Vou tá gravando, vou tá postando vídeo da Conti. É que nessa correria, esse negócio do vírus aí, enrolou tudo os vídeos, mano. Cê tá doido, é. Eu tenho uns 5, 6 vídeos gravados ali da semana retrasada, quando eu tava viajando, Vou postar para vocês ainda, então tenha um pouquinho de paciência que vou estar desenrolando. Mas agora tem PX, opa, fala do PX aí. Vamos lá, a gente vai no canjo ali pegar direto então. Aí dá para fazer mais cita aí na bandera, que vai bom dentro. Ah, no marginal ali? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.